O que significava a Via Láctea na mitologia chinesa? E o que tem isso a ver com o local onde a Chang'e 4 posou no lado oculto da Lua, no dia 15 de fevereiro deste ano? Vamos descobrir juntos? Vem comigo! A União Astronômica Internacional disse no dia 15 de fevereiro deste ano que eles nomearam cinco locais no lado distante da Lua, incluindo o local de pouso da Chang'e 4, que aterrizou lá em 3 de janeiro deste ano. A equipe de trabalho da União Astronômica Internacional, que lida com as nomenclaturas dos sistemas planetários, aprovaram o nome Stachio Tiani para o local de pouso onde a nave chinesa aterrizou. Esse foi o primeiro pouso em toda a história no lado oculto da Lua. Todos os cinco nomes têm significados na cultura chinesa, conforme disse a União Astronômica Internacional. O nome Tiani tem sua origem no nome ancestral que os chineses davam para a Via Láctea. Uma antiga lenda popular conhecida por toda a Ásia conta que a Via Láctea era um rio celestial que separava dois amantes, também chamados de o pastor e a menina Tecelan. Há muitas variações nessa lenda. Na China, fala-se de um romance proibido entre a deusa Zinu ou Ziniu, que representava a estrela Vega da constelação da Lyra, e o humilde pastor, Niu Lang, que era representado pela estrela Altair da constelação da Águia. Separados no céu noturno pela Via Láctea, ou Rio Celestial, como os chineses chamavam, os dois amantes eram permitidos a se encontrarem uma vez por ano. Conta-se que esses encontros aconteciam na sétima noite da sétima lua, quando uma ponte de aves se formava sobre o rio celestial, e os dois jovens se reuniam. Ainda hoje, o festival Qixi, celebrado no verão, marca a época de encontro dos dois amantes. Os quatro outros nomes para os locais próximos à área de pouso da Xang E4, que foram aprovados, têm todos relação com essa lenda dos amantes separados pela Via Láctea. Três pequenas crateras, que formam um triângulo em torno do local de pouso, foram nomeadas de Zinu, Egu e Tijan, nomes que correspondem a personagens dessa lenda. Esses também são nomes ancestrais de constelações dados pelos chineses durante a dinastia Han. O quinto nome aprovado é Mons Tai, para o pico central da cratera Von Karman, no qual o pouso ocorreu. Mons Tai é como é chamado o Monte Tai, que fica em Shandong, na China. E no pouso, perto do local de pouso, fica a 46 quilômetros a noroeste, de onde a Xang E4 pousou. Bom, essa era a história que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, avisem aos seus amigos, compartilhem, inscrevam-se no canal. E muito obrigado por chegarem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho